Pela 665.360 vezes, eu vou te ensinar como cascatear uma send 9 star. Você só vai precisar de um cabo 5 vias, com os conectores 5 vias. Não importa o cabo, esse aí mesmo você pode perceber que é uma gambiarra, mas tem 5 vias. Aí é só conectar na sua saída out da sua send card. Depois de conectar o cabo na saída out, bora para a próxima. E a próxima, claro, que vai ser na entrada in, out in. Aí é só você instalar a próxima, alimentar ela com energia e o cabo 5 vias na entrada in da sua segunda send card. Feito isso, é só repetir o processo na próxima. Out in, tá aí ó, cabo out, vem a próxima send card, entra in. Out in, out in, não tem segredo, não tem para onde fugir. Alimenta ela e bora pôr o cabo no in. E tá aí as três send cards alimentadas, out in, out in, com cabo de 5 vias. Aí é só plugar o cabo USB na nossa primeira send card e abrir o programa para ele reconhecer as três send cards que a gente acabou de cascatear. E para você não esquecer, só salvar o vídeo e compartilhar com o seu amigo que ainda não aprendeu. Porque...